Bom galera, tá tendo bastante dificuldade com aquele zumbi de sangue que fica fugindo de você e que também tá portando a lanterna que você necessita. Pra você pegar ele é bem tranquilo na verdade, você precisa ir lá pra ala 07 e liberar o caminho dos dormitórios que vai pro subsolo. Depois disso você tem que chegar até ala 03, que é onde tá esse zumbi de sangue, através da 02 ou da 06, isso vai fazer com que ele fuja pra cima, que é a 04. A partir daí é só você seguir ele, tá? Se você perder ele, você pode usar o loop, que o loop consegue sentir o cheiro dele, então vai te facilitar um pouco nesse trajeto, mas você vai seguir ele. Ele vai passar ali pela 04, 05, ele vai pra 10 inclusive e pra 11. E aí ele volta pra 8 e pra 7, que é onde ele finaliza. Então basta você fazer ele seguir pra cima, você fez ele seguir pra cima, é só continuar seguindo ele, pode usar o loop à vontade, porque você não vai ter mais que encurrar já que ele vai fazer isso sozinho. Quando chegar lá na ala 07, se você quebrou as madeiras e liberou o caminho, que é um caminho que vai inclusive pro subsolo, ele vai ficar lá parado, porque realmente não tem pra onde ele fugir. E aí você vai usar o seu pé de cabra pra poder atordoar e finalizar ele. E aí sim, coletar a lanterna verde que a gente tanto necessita pra dar seguimento no jogo e que é extremamente importante. Então, pra quem tinha dúvida de como coletar essa lanterna, ou como pegar esse zumbi de sangue que fica fugindo de você, é basicamente fazer esse trajeto que eu mencionei, tá? Você precisa forçar ele, sair da ala 03 e subir pra 04. Se ele fizer qualquer outro caminho, você não vai conseguir encurralar ele. Você precisa necessariamente que ele suba pra 04, pra que a build dele, o caminho pré-projetado dele, venha pra esse local onde ele fica encurralado. Então, meu querido, basicamente é isso. Pra quem tinha dúvida, espero ter conseguido ajudar. É isso, um grande abraço, olho falou e fui! Tchau, tchau, tchau!